Kirby e a sua ingenuidade é um dos franchises que mais inova no universo Nintendo. Depois de Kirby, Epic Yard na Wii, chegou a vez de uma história contada em animação stop motion de plasticina que te traz a memória de Vasco Granja para a tua sala. Kirby and the Rainbow Paint Brush é a sequela do fantástico Kirby Canvas Curse para a DS. Tal como no primeiro jogo, não controlamos Kirby, mas desenhamos com a ajuda do stylus pequenos traços que definem a sua direção. Com níveis consistentes, cheios de itens para desbloquear, o jogo vai te prender se pretendes desbloquear tudo. As transformações de Kirby estão presentes em vários níveis específicos. Seja um tanque, um submarino ou um foquetão, a atenção ao detalhe é incrível e nunca te vais deixar de surpreender com as mudanças de pacing do jogo. Os bosses de cada mundo ganham uma forma de puzzle, apesar de simples, nunca se tornam monótonos. De facto, Kirby and the Rainbow Paint Brush é um jogo de plataformas interessante, onde o único problema reside em estarmos tão presos ao gamepad, pois vais perdendo o que de tão fantástico se está a passar na televisão. Com ideias inovadoras, Kirby and the Rainbow Paint Brush é a prova que a caneta é mais forte que a espada.